Quero ver TV, quero ver TV, quero ver TV, fantasia Dona Meire! Como é que você sabe quem eu sou? Pela sua sombra! Traidora! A senhora já encontrou a sua prima e irmã? Ela ainda não foi embora? Ela ainda não foi? Não! Engraçada que vocês duas não se parecem! É, pois é, é porque nós temos gostos completamente diferentes! Ela é louca por cachorros, eu sou louca por gatos! Imagine você que eu dei uma festa para 200 gatos! Foi mesmo? Foi legal! É, quer dizer, legal, legal não foi, porque era um tal de miau pra caminha! Miau, miau, miau! Por falar disso ali tem um gatinho! Dá licença! Miau! Gatinho! Oi! Fala, Pantera Cor-de-Rosa! Tá de mau humor, tô vendo? Não faz mal! Logo, logo tudo passará! E nós vamos ter uma conversa ímpar! Exatamente isso que você falou, meu querido! Ímpar! Você sozinho! Eu vou jogar uma praga, as mulheres vão virar a cara pra você! Quer ver? E aí, princesa? Traga de bicha, eu venho com certificado de garantia! Respirar! 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 Passa! Passa! Oh, você quer me queimar no meu trabalho? Meu nome aqui é Ludi só! Idiota! Desculpa, mas eu acho que o creme qualou no rosto da dona Marina! Ah! Eu não tive culpa de nada, foi um acidente! Eu não entendo nada dessas coisas! E acidente! Para de ver lugar! Para com ele! Tá tudo certo! O creme tinha que coalhar mesmo! A alga albina teve um choque térmico em contato com a polpa da jaca fêmea! E deu um excelente resultado, se você quer saber! Mesmo porque o útero de rosas brancas é um componente neutro! Neutro, acho que ficou, foi a cara dela! Eu não acho nem os olhos, nem o nariz, nem a boca! Tem certeza? Eu não entendo! É uma ausência facial momentânea! Facial? Acho melhor parar de pescuro e ir correndo pra lá! Socorro! Nunca mais ela vai me convidar pra festa! Alguma socorro! O carro não caiu mais! As minhas calças não entram mais! Sonho revolto sem perceber! Para com isso quero viver! Oh, doutor Édipo! O senhor não me viu hoje! Não! Não, não, não vi! O senhor estava beijando a Jéssica lá na sala de TV, né? São coisas que acontecem! O senhor viu minha ex-mulher? Gastando o senhor ex-dinheiro! Como assim? Ela estava no shopping comprando uma tonelada de roupas! Oh, meu Deus do céu! Bom, ela disse que vai gastar até o último tostão do dinheiro que o senhor roubou dela, né? Ela disse isso? Disse! Ah, e tem mais! Ela falou que esse spa foi construído com o dinheiro dela e que ela vai viver aqui feito fantasma até morrer! Eu não me livro dela! Eu não consigo me livrar dessa mulher! E tem mais, hein, doutor! Ela falou que se um dia o senhor se casar com outra, ela tira tudo do senhor! Ela falou? Falou! Tem certeza? Certeza! Eu mato ela! Ah, então mata logo, né? Porque ela falou que vai matar o senhor aos poucos! É, tudo bem! É, é uma assassina! Ah, mas, olha, às vezes eu fico pensando, a gente passa a vida inteira dormindo ao lado de uma mulher e um belo dia a gente acorda morto! E por falar em morte, eu vou cuidar da vida! Bela! Obrigado! Doutor! Além das roupas, ela comprou veneno para matar ratos! Ai, meu Deus, eu não tenho coragem de marambar e eu não tenho coragem de tirar aquele creme do rosto dela, meu Deus! Calma, deixa o que eu vou! Deixa o que eu vou! Vai, vai! Ai, seja que Deus que... Quero ver TV Quero ver TV Quero ver TV Fantasia Turrep jugarıyor! Maija! Bebe! Apai, Butler! Amém! Obrigado.